3? Pode ser 3? Sim, pode ser 3. Tá, então é gen 7, 8 e 9. A gente ainda acha que tá aberto. Ah, eu tô desconhecido, velho. Puta que pariu. Não, não, não. Você lembra o ping dele? Não, não lembro. 72. Tá comigo no check. Eu não achei que tá. Vou fazer 7. É outro, é outro. Ou trocou a skin. Ih, esse é mei. Acho que é mei não, ele tá com a skin do passe. Vou pegar contigo. Qual que é o deja ou o batata? 7, 8 e 9. Ah, ok. Esse 8 é mei build ou é fundo do mapa? Ele é mei mesmo. Ahn, é mei build. Ok. Não! Ahn. 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 Você lançou um jane, explodiu e deu da de mim no batata. É, então. Nossa, é verdade. Que bizarro, mano. Eu tô na main build. Ele não consegue. Ele tá main, ele tá main. Ele deu TP, eu acho. Tranquilo, tá comigo. Eu vou tentar ir lá pro fundo 9. Eu vou pegar o 8 aqui. Vou pegar a main build. 8. Pode diminuir. Você quer passar main? Pode passar. Calma aí, calma aí. Ih. Ele vai me ver aqui. Tá suave, tá suave, tá suave. Foi você ainda, foi você ainda. Eu vou pegar a main aqui mesmo. Eu vou, beleza. Vem main, vem main por enquanto. Vai voltar a gancho, volta o gancho. Voltou? Voltou, voltou pelo 5. Voltou pelo 5. Peguei meio. Eu vou puxar cheque. Vai estrelar a minha, eu vou pegar 7. 7 não, peguei 1, peguei 1, peguei 1. Eu vou pegar meio dupla. Eu vou pegar aqui na cheque. Eu não sabia que eles tinham um boneco aqui. Dá pra ir a cheque. Uhum. Subi. Passou os 6? Pode. Pode. Tem, tem ônibus ainda lá. Só não vai pro fundo do mapa lá. Tem nada. Aham. Ah, migvan? Amigo, migvan, migvan, migvan. Tá indo no 9. Main, main. Main, tá. Eu tô 6. Tem igual de windows na main. Tão me resistendo no check. Ele pode teleportar já. Quebrar a porta da main. Tá na main comigo ainda. Tá. Tem slot. Slop, beleza. Slops? Slop, isso. É, sim. Não tem a dom de man, mas eu não queria que você desistir nenhum. Se precisar vir em 7, pode vir, tá? Aham. Pode. Ah, eu também me enriquei pouco. e foi para a direção da cheque da frente e aí e tal trilhinha um dois e três eu vou tentar fazer o que é do mundo nossa é o que bagunzado por lá o vídeo é oito nove dois e um por enquanto zinho mais separado em cheque cuidado o peda eu vou para o oito pode ir pode ir eu tenho por causa do mapa que eu só caio ele me perdeu um pouco eu fui para o set para o 3 tem pallet tem é gift of pain um um voltou o gancho eu acho que ele não tem tp não tem tp sim ele deu tp em vocês tem 9 tem 9 tem 9 eu queria fazer o 3g tem o 3g da cheque se você conseguir me cheque pode ir eu vou fazer um vou fazer um 7 também tem pallet eu vou pegar cheque tem nesse ai tem o look da frente e é nas pedras ele ta com um bagulho de rebater eu vou tirar pode ser que sim eu acho que o negócio dele ta rebatendo mais que devia mas o poder dele rebate de qualquer forma pode fazer o g eu to quase curado eu vou tirar o plano tenta tirar o plano aqui velho tira é bom e ajuda a meto pra ta safe botando calma aqui tranquilo ele foi ele quietou ele quietou você tem cura? eu tenho vou tirar o bichinho aqui tá tirei esse negócio dele é rebate padrão ou é addon? é rebate padrão é o que aumenta também mas eu acho que ele ta usando esse addon o roxo? é o roxo lá da caixa de leite ah ta miato ta onde? ta no onde 3 gem é 1, 4 e 9 ai ela não tem mais 3 gem é 1, 4 e 9 eu vou fazer 9 só a miato ta seca é que eu vou te tacar pa mesmo hum olha a boca ai ó pegou eu vou só tentar dar o bichinho que eu vou fazer o gem 1 aqui caramba então vamo ai 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 esse poder piponem vai ser necessário dá pra dar instaril no miato ele ta comigo aqui pode soltei o gem só pra coisa o é o meu miato vai pra main que eu escuro meu filho ele deu tp aqui? voltou? deu 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 eu tp ali na estrutura miato pega dupla patex tu pra onde? no 9 no rábia consegui daçar eu sei o miato vamo ai vamo ai vontavar ele nos pneu aqui mato pra pegar a distância vamo vamo bateu ah ficou em mim só a sombra hum eu acho que ele fica em mim vou puxar para estrutura que cê tava bonapachei tem a cor? vamo voa usar o insta nice vamo a gente acabou 9 está de boa é um portão aqui no livro pode você para a porta não não deve ser não deve ser então não vou abrir três três e quatro tentam abrir o posse da Ah ele não esperou o DH mano, só chegou aqui também, foi M1 isso inclusive? Foi. Ok. Pai do portão do dois. Valeu agora. Do dois? Ele nem foi aí em Batata, pode abrir isso aí, ele foi no outro portão, acho o Neto que abre até ele. Ele abre, ele abre, ele vai ter que ir para M2 para chegar ali, eu passei da insta-rio. Abre, abre, abre. Cuidado com o... Tem clone aí? Tem clone aqui, é verdade. Ficou no M8? Sim. Aqui, aham. Tá, abre aqui. Vamos fazer o clone. Ou ele teleporta eu acho. Ele teleportou para cá. Fica louco, quando ele teleporta é o que você fazendo buga tudo a câmera mano? Tem um clone em portão tá? Tem um clone em portão. Bugar a câmera ainda é ter uma infecção enxergarada, é uma maravilha. Acho que ele aceitou. Valeu, sim. Marque me upa. Que isso, Dracarys? É esse desconhecido aí deu medo. Esse é Sufu 2. É Sufu 2 é Sufu 2, é Shec 3. É Sufu 2, Nurse. Sim é Sufu 2. Eu acho que eu estou no UNC, Super, Shec 3. Mano, acho que é o Q2. Você nasceu 1 você teve igual a gewa 20 for 1. Eu nasci 9. É Letal Purser provavelmente. Está vindo em mim já no Farall. Vou pegar 8 então. Cadê ela? eu acho que o dracar snipe eu tô no 4 eu tô fazendo o 8 aqui, vem aqui a batata atrás de tu, atrás de tu, no 8-7, nas madeiras nas madeiras? é, no 8-7 ela risca muito segundo o blink ela tenta cancelar, mas é eu dou 2, mas vou voltar 1, se tu der certo nossa, ela risca todo o segundo blink, mano, é muito louco no prejixer eu vou voltar no 4, talvez give, talvez give ok, esse gen aqui é déjà vu, batata? não, comitinho, comitinho depois 8-9 ok comecei a andar, fodeu tá, agora é o do miato caralho, ela dá tudo segundo o blink, mano, ela é muito louca o do miato eu pego, pode pegar outro dia tranquilo, acho que eu vou fazer 8, mano na verdade ele vai fazer 9 na verdade é de zone não, o patrão é 2,9 talvez ele vai levar 5,6,5,6, eles vão vir Não, ela veio pra mim, deu hit. Vou pro dois fundo. Tá. Vou... Vou... Aperta o Leandro, você viu? Aham. Tá. Vou pegar a check aqui. Vou cair na palha, chave. Não chegar a tempo. Ela arrisca sempre o segundo blink, mesmo sem visão do sur. É o PC, eu arrisco dois. Avisa gancho. Avisa, avisa. Agitation, 5%. Tem mais agora, posso soltar. Ok, estou não. Tem resurgitation, letal. Tá de dentro da 6, o Miato. Tem death e sprint da 6. Tá vindo o check, aparentemente. Não, tá indo main, olha o check. Vai brincar pro... Main, main, main. Meu Deus, ele vai sair daqui. Tá pelo 9, tá? Ela tá pelo 9. Pelo 9, tá. Ela tá no 9. Ai, caralho. Ih, fiz merda. Fiz muita merda. Esse Discord, filha da puta. Aqui acho que eu caio, só por causa do Discord. Dupla 4. Não cai. Posso check? Consegue morrer fundo 9, se dá? Não, não pode não. Eu tô aqui. É, eu vou antes da check. Tem que loupar 8 ou 7. Ok, tá comigo. Eu vou ver se eu vou lá com o bonde, velho. Hoje eu vou ver mais importante. É, se o galo vim aqui, acho que pode até. Tô tentando chegar. Tô tentando 2 ainda. Se o gancho não demora, fica agitação. É, pode não ter PRs. Gancho, gancho, gancho. É, não era PRs, nice. Olha lá, fundo 9 não tem PRs. 6, 6, 6, 6. Tá, acabou o 3, acabou o 3. Tô. O último gen... O miado tá 2 ou não? Ele tá 4, ele tá 1. Eu salve, eu salve, eu salve. Ela foi você, galo. Nossa, é o segundo blink que ela tem. Tô passando pro seio do batata. Virou em mim. Tá show, tá show. Eu vou voltar a check, eu vou voltar a check. Pode voltar. Eu tô correndo pro meio e eu vou passar pro 7. Minato, pega o 4 mesmo. É, é. 4, 8, 9 agora. Ela tá segurando o blink na check. Tá segurando o blink e olhando pra check. Pode pegar a gem, Minato. Tô passando, tô passando. Eu brinco em mim. Errou o blink. Eu salve, eu salve. Eu salve, eu salve. Eu salve, eu salve. É, voltou pra você só agora. Ela tá recarregando o blink ainda. Cuidado. Eu salve. 7, só cuidado que é Rei Leão, tá? Não tem absolutamente nada. Ah, perdeu. Nossa, vai dar o predict lá pra frente também, quer ver? É, então. Voltei 9, voltou 9. E a Loreana é o volta. O gen do Minato é 4 pra o batata. Mas eu quase certeza que ele acabou. E aí pra porta, 2? 2? Eu acho que eu vou indo. Nossa, mano. Deixa eu ver. Eu não sei se tem 2 mesmo. Tem check. Tem check. Check. Eu tô indo em direção a check. É que é o base aqui? Não tem. Deixa eu ver. Não, não. Ah, ela tá andando, mano. Eu vi. É eu de novo. Eu abri a porta da check. Eu tô aparecendo a save. Aí eu abri 7. Vai pra... Ah, tá. Ah, tá. Agitação. Acho que ela vai vir pra check, não? Meio do mapa, mano. Tá, que a gente viu? Espero que não. Isso, eu sei. Isso, eu sei. Check, 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 check. Vou pra check direto. Errou. Qual é a porta? É 7, eu acho. 7, eu vou tentar ir direto. 7, 4. 7, 4. Meu Deus, eu aperto a batata. Aí é W, então. Tem essa quality. Beleza. Caralho, é bastante. Aqui, ó. Quatro, é quatro, é quatro. Aqui, batata. No corredor. Como é? Como é? É que eu achei que você ia 7, mano. Que aquilo ia. Já sei. Foi quase. Caralho. Caralho. Beleza, beleza. Caralho, console. É console, não. Acho que é épica. Esse foi épica. Blight. É Blight mesmo, mano. Check 1, né? E tá lá na check. É no gengou 7. Ele vai pro 4, eu acho. Dirigei em 1, 4 e 7. 4 e 7, foi. Vou dar uma estrapada aqui na quadra. Mano, eu vou correr. Tá, se aproximando do 7 aqui. Eu vou ver se eu vou lá pro 3, mano. Ele me viu. É um Blight recoltazinho. Tu viu, Neto? Não sei. Acho que não. Peguei 6. Ele vai e-mail, eu acho. Agora, eu vou fazer 9. Vou fazer 9. Cara, posso estar falando bossa, mas acho que não tem speed. E são 5 bumps. 5 bumps, tá? Não é 3. Tá. Eu vou pegar 4. Tá na check. Se ele talvez tá na main, pode escrever em mim. Se tiver speed, é só 1 speed. Aqui tem uma play. Acho que eu já tomo hit porque eu fiz merda. Tô no 7. Tá, precoce. Vou voltar pra main build. Acho que chego. Vamos pela torta. Gente, vou jogar safe aqui de novo porque eu tenho medo de... Fala pra safe, cara. Fala pra safe. Blight, né? As pessoas falam, às vezes, me lembra como o pessoal fala que o ZB não fala. Que é... Fala mesmo. Dropei palest, te bag, te bag. Deu W. Ok, vou pular esse aqui. Vai quebrar a portinha. Qual que é o seu genio? É um meado, dois. É check, ó. Quatro. Quatro? Ah, check. É o Rei Leão? Você dá? É isso. Ok, trofei palest. Ele tem Dutting. Foi mal. Acho que eu tô passando perto do 7 aqui. Eu acho que ele mantém você. É. Não, não. Precoce. Ele vai virar no genio. Termina o meu genio, Batata. Termina o meu genio. Eu faço, eu faço. Vou bater na Tiolda de Pebe aqui, minha. Pode ficar tranquilo. Abrida. Ok, tranquilo. Eu vou passar palest aí. Tá, tá. Pode ir, pode ir. Eu vou lá pro 5 fazer genio. Peguei 9. Não tem mais palest na minha vez, tá? É indiferente, indiferente. Tem palest no meio de mafo? Não, mas eu posso tankar, posso tankar. Calma aí, eu vou usar o Calma. Pega check, ó. Pega check. Eu vou tankar, tá? Calma, não precisa. Não precisa, não precisa. Ele se perdeu, não? Ele se perdeu, se perdeu. É, se perdeu, se perdeu. Eu vou pro 3. Aham, eu tô check. Foi você? Foi, 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 foi. Vou 3. Vejei em 9, viu? Do clutch check, do clutch check. Oh, wow. Ele foi min build, hein? Min build, min build. Pode ir de 9, hein? É, eu tô de boa. Se ele vier aqui, eu tenho sprint. Eu acabei de ver, ele faz de go-man. Faz de go-man e pro-man. Eu vou fazer 5. Voltou pro meio do mapa, cuidado. Foi 9. Vista. Eu tô sempre que eu tenho sprint. Tá. Nossa, esse baixa bem lento. Tá, nossa, é 9 comigo. Tá, nossa, é 9 comigo. Nossa, ele deu insta-bunk aqui. Meu Deus. Preciso de ajuda? Hmm, por enquanto não. Eu prometi que eu vou cair daqui a pouco, não. Tá. Morri. Arrisquei demais. Nossa, se não pegasse agora, hein? Lanterninha que era de... Vamos salvar. Uhum. Pegou o Jim do Gal. Tá, ele vai chutar o Jim. Ah, perdão, pensei que o Jim era mais na Cheque, sei. Ele voltou, voltou. Ele quer o Galo. Tá comigo, eu tô indo pra Cheque. Vai quitar. Ele vai quitar. Não, não desci, bro. Não, foi pra mim. Deixa eu desci. Eu vou tentar ir lá pro 4. Eu pego a gente lá. Ó, acho que o Vandipo põe antes de você acabar. Voltou, 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 voltou. Eu tô morrendo. Vou tentar abrir a porta. Tô me põe, mas... Vou tentar abrir a porta. Não, tem uma porta perto da Cheque, mas é mais 6 do que Cheque. Eu tô 4 aqui. As duas portas são direção Cheque, é 7 e 6. Pode pôr o Bar? Pode, né? 3 e 6 e 4, quer dizer, perdão. Pode poupar, pode poupar? Pode, tá comigo na mão. Ele tem 10 já também, ativo. Eu vou pro 3. Tá comigo na 7. Ele é 9. Abri no 3. É, achei que é 11. Nossa, e esse bump dele aí, mano? A porta do quarto tá aberto, já. Ele realmente, acho que não tem um Speed. É 7 bump, ou eu tô muito louco? Eu acho que você é louco, eu acho que não tem 7 bump não. A adrenalina também não é tão lenta. Eu acho que você é 5, só. Só dá o W aqui, me ato com 3. Não tem parte no caminho. O 2 e 3 tá perto. O 2 e 3 tá perto. Só apertar o W. O 2 e 3 tá perto. Não, calma aí, mano. Eu tenho que chegar no porcão. Ah, nossa, ele tá muito longe, imagina. Meu Deus. Miata, eu não vou te abandonar, não. Nós é perder o String, com o E4 skip. Caramba, ele tem... Deu um Bump in. O Miata tem delivery. Tá, beleza. Caralho, velho. Noed? Eu falei, o Miata do lado. Noed tá no meio do mapa aqui. Noed tá no meio do mapa. O Miata tá certo ou não consegue? Mano, ele foi pro meio do mapa. Cuidado. Quer pegar o Miata? Tô chegando no Noed. Tô chegando no Noed. Ah, se ele foi pegar o Miata, ele tá aqui na minha frente. Eu provavelmente vou ter que dar papo. Meu Deus, cara, não. Ele pega o Miata. Tirar o Noed aqui, Miata, pra quando você pular no delivery, ele ficar mais devagar, tá ligado? Não, tô falando sério, pô. Tô falando sério. Ah, eu vou falar... Se ele tiver Blood Warden, já pensou? Aí nós esperemos o Blood Warden acabar. Cara, eu acho que eu pulo, velho. O Miata pula, o Miata pula. Caralho, vai pra baixo. Eu acho que eu consigo travar o Bump dele aqui, mano. Eu vou pro dois, eu vou pro dois. Eu vou pro dois. Tá. Vou ter que... Nossa. Veja? Nossa. Ah, é muito mais. Se eu levar porão, eu vou tancar, mano. Sentir da sarrada. Como essa sarrada? Não vale pra base não. Não, tá com medo. É DH com o delivery ou é sprint, meu? Não, não, não. Tem um Blood Warden do nada. Não, não é medo. Eu vou até olhar, mano, pra garantir. Eu ia ter tancado, né? É, eu tava pra ficar preparado. Não, não, não. Tudo bom. Reblui de ordem não. Vou pular esse... Só pula, só pula. Só pula, dá sprint, é isso. Os dois sempre tão pra tank. Vai pro 2, né? Ele vai pro 2, vai pro 2. Tem que ser a minha reta, mas é horrível. Ah, o finchão bateu. E aí, trouxão? Tá muito pior.